Romanos capítulo 12, do 3 ao 8, vamos ficar em pé? Uma medida de fé. Porque assim como temos muitos membros e um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensinar, o que exorta na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade, o que governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria. Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa hora nós rogamos, Pai, que o Espírito Santo possa trazer a nós a revelação pessoal desta leitura, falar a cada coração que haja uma aplicação pessoal personalizada, de modo que só o Teu Espírito Santo pode fazer, que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração aberto para a Tua Palavra nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. Deus, graças a Deus, Deus continue abençoando a todos os irmãos aqui presentes e também aí pelo canal Tempo do Fim. Muitos irmãos que acompanham uma congregação maior pelo canal, né? E Deus tem usado desse meio para alcançar e ajudar irmãos em vários lugares desta nação. Nós temos estudado o capítulo 12, estamos estudando, da carta de Paulo aos Romanos. Começamos no último domingo, aprendemos que do capítulo 1 ao 10, o apóstolo Paulo tratou da doutrina. Do capítulo 12 em diante, ele vai pegar essa doutrina e colocar isso em aplicação prática, vida prática, doutrina aplicada na nossa vida. Porque de nada adianta termos a teoria e entendermos a doutrina na teoria se não aplicamos essa doutrina no nosso dia a dia. Quando estamos aqui, estamos trabalhando a doutrina e mostrando como ela deve ser aplicada também na nossa vida cotidiana. E ao sair do culto, ou após terminar uma leitura, um estudo, uma meditação no texto bíblico, precisamos olhar para nós mesmos e trazer aquela aplicação prática em como nós vamos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Não é só ouvir. Tiago diz ser de não somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Vimos então, no domingo, aprendemos que uma vida transformada implica em uma transformação de nossos relacionamentos. E vamos continuar falando sobre relacionamentos até o fim do capítulo 12. Então, nesse capítulo 12, nós vemos que Paulo trata essa palavra relacionamento em diferentes níveis. Primeiramente, nós vimos no domingo um relacionamento com Deus. Explanamos, explanamos isso exaustivamente no domingo, sobre corpos consagrados e mentes transformadas. Aprendemos bastante sobre o assunto e eu não vou repeti-los para não tomar tempo de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre relacionamento com nós mesmos. Então, nós aprendemos relacionamento com Deus, relacionamento com nós mesmos. Depois, Paulo vai falar sobre relacionamento com nossos irmãos e, por último, com nossos inimigos. Hoje, nós veremos um pouquinho sobre esse relacionamento com nós mesmos, que aprendemos e aprendemos e aprendemos e aprendemos e aprendemos e aprendemos e lemos aqui nos versículos 3 a 8. Primeiramente, irmãos, para que a gente compreenda um pouquinho esse texto, nós precisamos olhar... Esse relacionamento com nós mesmos depende de fazermos sempre uma autoimagem. Autoimagem é ter uma percepção, nesse contexto, ter uma percepção correta, um entendimento correto acerca ou a respeito de si mesmo. Pensar a respeito de si mesmo, esse é o versículo 3, da maneira correta. Então, vamos ler o 3 de novo, você pode acompanhar. Eu digo pela graça que me é dada, para que todo mundo que está dentre vós não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Irmãos, há dois perigos em relação ao nosso entendimento, a nossa percepção a respeito de nós mesmos, que nós, como cristãos, precisamos evitar. E nós não podemos sair de um extremo para cair no outro. Precisamos procurar o centro do caminho. O primeiro perigo é pensar além do que convém, que é o que o apóstolo está ensinando aqui. É pensar de si mesmo mais do que realmente é. Sabe aquela pessoa que tem um complexo de superioridade? Na expressão mais jovem, é o que fica se achando. O dono da razão em todo momento. Em tudo, a pessoa, ela se sente melhor que os outros. Ela se sente superior aos outros. Isso gera arrogância. Isso gera prepotência. Que, por sua vez, leva a uma obstinação. A obstinação é o apego forte e excessivo às suas próprias ideias. Porque, é claro, você deve ter a sua convicção. Mas, uma convicção, quando apresentado provas, evidências contundentes que você está errado, essa convicção pode ser trabalhada. Assim, nós passamos por um processo nesses últimos meses. Nós estávamos convictos. Então, você é confrontado com as evidências, com as provas bíblicas. E o que você faz? Você ajusta a sua convicção de acordo com a verdade. A verdade, na Bíblia, ela não é flexível. A nossa percepção da verdade é que pode estar um pouco deturpada. Mas, a verdade é uma só. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o contrário disso é o obstinado. Ele tem a sua própria ideia preconcebida. Ele já tem a sua mente fechada. Ele não aceita a ideia do outro e não está disposto nem a ouvir. Quantos irmãos e irmãs obstinados nós temos encontrado? Eu não quero nem saber. Eu não quero nem falar sobre isso. Isso é obstinação. Eu estou excessivamente apegado à minha própria ideia, à minha própria tradição religiosa e não estou disposto nem mesmo a conversar sobre o assunto. Eu tenho dito e tenho instigado conversar com pessoas de fé diferente e, principalmente, que não creem, que não são cristãs e até opostas ao cristianismo. Porque isso valida minha fé, isso fortalece minha fé, isso me dá a oportunidade de demonstrar, por fatos científicos, históricos, que essa fé, essa Bíblia, ela é totalmente confiável, totalmente real. Como eu ouvi um estudioso dizer, Jesus é mais real do que Pitágoras. Porque quando você vai olhar as evidências a respeito dos evangelhos, a respeito de Jesus Cristo, Pitágoras fica desse tamanhinho, quase que desaparece. A Ilíada de Homero fica lá embaixo, quase que desaparece em termos de evidências, em termos de documentos, de provas reais de que realmente são documentos reais. Então, a Bíblia é muito mais real do que qualquer outro documento da Antiguidade. Então, é importante entendermos isso. Quando você se fecha a sua ideia e não está disposto a conversar ou a entender o contraditório, você está sendo um obstinado. Jesus mesmo nunca fugiu de um contraditório. Ele sempre se pôs à disposição de ser questionado. E sempre que foi questionado, ele trouxe a resposta, ele traz a luz de uma forma de mestre mesmo. Então, um obstinado é aquele que tem a arrogância, a prepotência, ele se sente superior porque a sua ideia é a melhor, e a única, na verdade, no ponto de vista do obstinado, a sua ideia é a única que está correta. Só ele tem razão. Uma coisa interessante de um obstinado, de alguém com complexo de superioridade, é que dificilmente ele vai assumir que está errado. Irmãos, voltando no exemplo que falamos a respeito da nossa experiência, eu tenho visto pessoas reconhecerem, entenderem que a Bíblia é superior à tradição, que realmente estão crendo em algo errado, mas não ter coragem para admitir isso publicamente. não assumir publicamente, porque o orgulho é ferido. E talvez alguém esteja assistindo, que está num momento de transição. Eu sei o que você está passando, porque eu também já passei. O orgulho ferido de dizer, eu fui enganado, estive enganado por tantos anos. Eu estive errado. Mas graças a Deus que abriu seus olhos. Quando a luz brilha, quando a luz do Evangelho de Jesus Cristo brilha, você diz, eu estive enganado. Eu estava cego, mas hoje posso ver. Mas é claro que num primeiro momento, precisa descer a humildade para reconhecer que estava errado. Isso, alguém com esse complexo de superioridade jamais vai conseguir admitir. E o mais perigoso de tudo isso é que, em muitos casos, esse complexo de superioridade, ele vai evoluir e ele pode ser, na verdade, um sintoma de um desvio de personalidade, que é chamado, na psicologia, de narcisismo. E aí, irmãos, quando chega nesse nível, há muitos, eu conheci muitos na igreja, eu não sou profissional de psicologia, mas existem níveis do narcisista que é muito facilmente identificável. E conviver com alguém, com esse desvio de personalidade, é extremamente desgastante. É ou não é? Quem já conviveu, é difícil. Conviver com alguém, com esse tipo de desvio, ele quase que beira, talvez, a psicopatia. Ele não se arrepende, ele não tem remorso, ele não tem arrependimento, ele está sempre certo. Tudo que ele faz está sendo trabalhado, nunca erra, no ponto de vista deles. Ele é sábio aos seus próprios olhos. E tudo que ele faz, ele está fazendo com um objetivo para manipular, para atingir o seu objetivo, a sua satisfação pessoal, apenas. ele não tem a empatia, ele não sente nada pelos demais, ele só quer o benefício próprio. É o egoísmo. Egoísmo. Então, veja, é claro que eu estou agora tratando de uma forma ampla, porque, é claro, se nós fôssemos falar de narcisismo, de psicopatia até, precisaria ser, pelo menos, um especialista no assunto, coisa que nós não somos. então, estou tratando isso bem no nível superficial, apenas para a gente entender o que o texto está dizendo. Não queira se achar acima do que você realmente é. Não queira pensar a seu respeito mais do que realmente você seja, porque isso é um problema muito sério. Isso faz você pisar nos demais, isso faz você atropelar todo mundo para atingir os seus objetivos. então, toma cuidado, porque esse é um perigo seríssimo que precisa ser evitado. E Paulo nos dá alguns exemplos de qual o comportamento correto nesse relacionamento, nesse sentimento, nessa percepção que nós temos de nós mesmos. Paulo fala, e se você quer acompanhar, 1 Coríntios capítulo 15, abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida para acompanhá-los na leitura, que a maioria dos irmãos tem essa tradução, Almeida revista e corrigida. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, Paulo está falando a respeito dele mesmo. Veja a percepção que ele tem dele mesmo. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele está dizendo, olha, eu realmente trabalhei bastante, mas isso não é mérito meu, isso não é porque eu sou melhor que os outros, mas isso é a graça de Deus comigo. Ainda em Efésios 3, eu vou citar as escrituras antes de a gente olhar o outro perigo, Efésios capítulo 3, no versículo 7 e 8, nós lemos o seguinte, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, não pelo meu merecimento, não porque eu seja lá a grande coisa. Em outro momento, ele disse, eu prego o evangelho, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Isso há muitos ministros com a arrogância, a prepotência de achar que porque é pastor, é superior aos demais. Veja, Paulo está dizendo, não, ele diz lá no outro versículo, se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e aí de mim, se não anunciar o evangelho. Aqui ele está dizendo, é, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder, não é nada meu, é dele. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Saber ter a percepção correta a respeito de si mesmo, não acima do que Deus te colocou. ainda em 2 Coríntios no capítulo 10, 2 Coríntios 10, versículo 13. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida de, a medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se já houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios. Graças a Deus, que Deus nos ajude a mantermos em humildade, reconhecendo aquilo que realmente somos, mas sem nos exaltar acima disso. Agora, o segundo perigo, irmãos, e eu tenho visto que, com medo, com temor, de não cair nesse primeiro perigo, de se gloriar demais, porque muitos têm caído em se gloriar demais, agora outros, por medo de cair nesse perigo, acaba caindo em outro laço, que é pensar a respeito de si mesmo menos do que convém. Aí entra o complexo de inferioridade, aquela pessoa que tem aquela autoestima lá embaixo, eu não valho nada, eu sou pequenininho, demais, eu, sabe, aquela coisa lá embaixo. Preste bem atenção, quando você se desfaz demais, quando você se desfaz, você se minimiza demais, quando você rejeita o projeto, você está também desqualificando o projetista. É importante entender isso. Quando você se desvaloriza abaixo daquilo que Deus te colocou, você também está questionando a posição que Deus te colocou. Nós vamos ver ao longo do estudo desse capítulo que Deus tem cada um na sua posição. A gente não pode querer estar acima dessa posição, mas também não queira se contentar com estar abaixo dela. Nas duas situações, nós estamos em falha. É claro que você precisa da ajuda da direção do Espírito Santo para te mostrar a sua posição. Falamos no domingo sobre relacionamento com Deus. Saber e conhecer a vontade de Deus não é causa, ela é consequência de alguém que dedica-se a ter a sua mente transformada, o seu entendimento renovado. aquela pessoa que realmente submete a si mesmo como oferece a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, como lemos nos versículos 1 e 2. Então, a consequência disso é que você vai saber a vontade de Deus na sua vida, qual a sua posição. Para que Deus te chamou? Porque quando a gente fala de chamada, as pessoas imediatamente imaginam o dom ministerial de pregar o evangelho. É assim ou não é? É o teu chamado, tem um chamado na sua vida. A pessoa já automaticamente imagina que é pregar o evangelho, ser um pastor, ser um evangelista, um mestre, e por aí vai. Mas, irmãos, questão de chamado de Deus vai muito além de dom ministerial. Nós vamos aprender aqui alguns dos dons, eu creio. Se não der tempo, hoje, você acompanha o culto de amanhã, que é uma continuidade desse assunto. Vai ser muito útil para o nosso crescimento espiritual. Dentro dessa nossa compreensão, já estamos, foi 8h15 que você passou, né? Então, estamos no horário ainda. Me ajudem aí, para não você ver que deu a hora, aí você puxa a orelha, não, tem que ser a orelha, aí você sabe que está na hora. Compreensão de si mesmo, e o próximo passo, Paulo vai explorar isso nos versículos 4 a 8, de Romanos 12, a compreensão a respeito dos seus dons espirituais. E ele vai trabalhar esse assunto até o versículo 8, essa compreender esses dons espirituais. Primeiro, no versículo 4, nós lemos a respeito da aceitação de si mesmo, porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, é aí eu estava falando, nós precisamos entender que nós somos um corpo, nós somos um corpo, nem todos têm a mesma função, mas você às vezes fica pensando, eu não tenho importância, Paulo já exaustivamente fala sobre isso na carta aos corintios, ah, porque eu não sou o olho, então eu não sou o corpo, se eu não sou a mão, então eu não sou do corpo, não, você pode ser um pequeno membro do corpo, mas você faz parte do corpo, isso coloca cada um de nós com um valor inestimável diante do Criador, a ponto dele pagar o preço de dar a sua vida por nós, é porque realmente há um valor aí, o versículo 5 vai nos ensinar um pouquinho sobre estar satisfeito, tendo em vista que eu entendo que nem todos têm a mesma função, então eu tenho que estar satisfeito com o meu dom, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo e cada um membros uns dos outros nós vamos tentar desenvolver esses versículos eu creio que ainda hoje então tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dado depois ele vai entrar nos versículos 6 a 8 no desenvolvimento e na utilização de cada um desses dons essa diversidade de membros você vai ver que há uma é um conjunto aqui há uma diversidade de membros mas há uma unidade no corpo são vários membros mas é um só corpo perceba e talvez você nunca deve ter ouvido essa expressão mas a unidade não é que nós devemos criar unidade porque a unidade já existe nós temos é que preservá-la ficou claro isso como é que você prova isso pastor aí nós temos que ir lá para 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 versículos 12 e 13 porque assim como o corpo é um e tem muitos membros todos os membros sendo muitos são um só corpo assim é Cristo também pois todos nós membros fomos batizados em um espírito formando um corpo quer judeus quer gregos quer servos quer livres isso e todos temos bebido de um espírito quer dizer o corpo já existe nós somos batizados em um espírito formando esse corpo quando nós nos convertemos então nós fazemos parte do corpo essa unidade ela já existe nós precisamos preservá-la interessante que esse corpo e isso é muito importante porque a gente vinha numa mentalidade de isolamento social isolamento religioso só nós é que somos os tais é ou não é todos os outros estão perdidos vamos pro inferno antibíblico isso é o corpo a expressão corpo de cristo ela não é uma expressão uma unidade denominacional denominacional aqui é de placa de denominação já se você não entende essa expressão procure aí nos devocionais tem um devocional denominação você vai entender o sentido denominar é ato ou efeito de colocar nome quando eu digo igreja tempo do fim é um nome que nós colocamos para o grupo de pessoas que se reúne com o mesmo entendimento das escrituras quando coloca igreja tabernáculo da fé é mais uma denominação um nome que se coloca para aquela igreja tabernáculo brana mais uma denominação um nome que se coloca naquela igreja igreja é assembleia de deus é uma outra denominação porque ela colocou o nome assembleia de deus para o grupo de pessoas que ali se congrega se reúne em um objetivo comum compreende isso então quando falamos dessa unidade do corpo de cristo nós não estamos falando de uma unidade denominacional que a nossa igreja ela tem que ser um e se fechar e nós é que somos os donos da razão mas é uma unidade em todos que fazem parte do corpo de cristo como é que eu faço parte do corpo de cristo por um espírito somos todos batizados formando o corpo primeiro os corintios 12 compreende isso está claro na escritura cada um de nós é um membro desse corpo de cristo na terra cada um tem uma função específica entendendo isso irmão irmã não sai de sua posição de sua função no corpo de cristo também não queira tomar o lugar do outro a gente vai aprendendo ao longo da vida a maneira como deus te coloca nesse corpo e você vai entendendo como que eu sei principalmente na questão de ministério já falamos sobre isso como é que eu sei qual é o meu chamado aquilo que te move aquilo que numa expressão mais popular aquilo que realmente te apaixona aquilo que te atrai no evangelho na obra aquilo é o teu chamado é o espírito santo tem uma maneira muito sutil de te falar ele não vai chegar gritando pra você ele vai testificar com o seu espírito seu espírito se alegra com aquilo e nós vamos ver alguns dons naturalmente naturalmente exatamente porque deus já te formou ele já colocou no irmão as características do seu chamado ele já colocou conforme o tempo vai passando você vai manifestando o que está em você que deus colocou porque a medida da fé que ele deixou aí em você a fé vem pelo ouvir e vai aperfeiçoando e você vai ver aqui nós vamos dar eu creio que vai dar tempo de darmos alguns exemplos e se não der tempo hoje vocês vão continuar amanhã assistindo o culto em cascavel nós vamos continuar esse assunto mas eu vamos tentar concluir hoje então não queira tomar o lugar do outro principalmente entre ministros eu via muito isso um querendo ser melhor que o outro um querendo se sobressair acima do não você não precisa ser melhor que ninguém você precisa fazer o que deus chamou você pra fazer eu não preciso ser melhor que o pastor a b ou c e nem preciso ser igual o meu padrão é com deus de acordo com o que deus me chamou o que deus quer de mim essa sempre foi minha pergunta senhor o que o senhor quer de mim o que que eu devo fazer que vai estar fazendo sua vontade conforme a gente vai se dedicando e se rendendo a deus você vai descobrindo o que deus quer de você de forma natural é isso mesmo nunca vai evoluir porque ele está sempre a sombra de outro então você precisa sair da sombra do outro e pedir a sombra do altíssimo né senhor me mostra o que é que o senhor quer que eu faça e eu estou falando isso não é só pra ministro não isso é pra toda a igreja do menor se é que podemos dizer que há menor né não há menores mas se é que pudesse ter os menor até o maior todo mundo é está nivelado cada um deus tem atribuições diferentes eu gosto de olhar por esse lado não é maior ou menor mas são atribuições diferentes deus exige de mim uma coisa de você exige outra ele não exigiu de pedro que saísse pelo mundo inteiro pregando o evangelho mas exigiu de pedro que ficasse ali pela região entre os judeus e já a paulo ele exige de paulo sair para os gentios no ministério muito mais amplo muito mais sofrido muito mais difícil mas essa foi a exigência a paulo a joão ele já exigiu de uma maneira que o colocou na ilha de pátimos e deu a ele as visões do apocalipse agora se paulo tivesse ficado com inveja de joão por ter ele as visões do apocalipse que coisa que clima esquisito se pedro tivesse inveja de paulo porque deus o usou para atingir e alcançar os gentios não a cada um deus dá um dom específico isso bem entendido com isso a gente vai entendendo que aí por conta justamente dessa especificidade é que nós dependemos uns dos outros porque você tem o que eu não tenho e eu tenho o que você não tem compreendeu? é como um grande quebra-cabeça cada peça se encaixa no seu lugar por isso que nós não cremos em crente autossuficiente eu tenho tudo eu não preciso de ir para a igreja eu não preciso de congregar eu não preciso de nada é só vou ficar lendo a bíblia aqui em casa e está tudo bem olha você precisa sim porque você não tem tudo você precisa do complemento dos dons que estão nos outros nós nos completamos é verdade ou não é? é verdade primeiro os coríntios 12 ainda nos versículos 28 ao 31 nós lemos o seguinte antes de entrarmos nos dons eu acredito que nós não vamos falar dos dons hoje irmãos eu estou cuidando da hora esses dias eu tenho passado da hora eu me empolgo quando vê a hora passou vamos ler primeiro os coríntios 12 27 em diante ora vós sois o corpo de cristo e seus membros em particular e a uns pôs deus na igreja primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro doutores depois depois milagres depois dons de curar socorros governos variedades de línguas porventura são todos apóstolos é o que estamos falando são todos profetas são todos doutores são todos operadores de milagres tem todos o dom de curar falam todas diversas línguas interpretam todos portanto procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente aí ele vai entrar primeiro aos coríntios 13 falando da caridade o amor eu via muito isso determinada pessoa exerce um dom de cura de um lado você tem um grupo de pessoas que o exaltam como se ele fosse Deus por ter um dom de cura de outro lado você tem os outros criticando ele por ter o dom de cura porque eu não tenho ele não pode ter também é os dois extremos o tempo todo a humanidade vive sempre querendo estar entre os dois extremos ou de um lado ou de outro é é uma coisa terrível o que que é a maneira correta se Deus te deu o dom de cura glória a Deus por isso porque eu creio que a Bíblia fala de dons de cura e se eu estiver enfermo necessitando urgentemente da cura eu gostaria de receber a oração de um que tem o dom de cura é verdade ou não é é claro que a fé para ser curado também tem que estar em mim é tem que crer mas eu também gostaria naquele momento que alguém orasse por mim sob a unção do espírito com um dom de cura para ministrar a cura a mim e isso não me desqualifica isso não faz de mim menor do que ele porque eu tenho o que ele não tem ele tem o que eu não tenho então juntos nós somos mais fortes juntos nós formamos esse corpo de Cristo por isso que eu preciso de você você precisa de mim nós precisamos uns dos outros é disso que Paulo está falando a unidade do corpo de Cristo é essencial irmãos essencial o que o evangelista faz o pastor não vai dar conta de fazer e assim com todos os demais dons e ministérios então todos nós precisamos uns dos outros amanhã nós vamos falar a partir do versículo 6 sobre os dons propriamente dito esses que ele lista no capítulo 12 nós vamos explicar um pouquinho sobre cada dom de forma mais detalhada então continua amanhã né Senhor Jesus nós te louvamos te engrandecemos te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós dá-nos esse sentimento Senhor de entender a nossa posição nós não queremos pensar de nós além do que merecemos ou do que somos mas também não queremos ficar aquém nos desqualificando mas que nós possamos ter real entendimento daquilo que somos e dizer pela graça de Deus e dizer pela graça de Deus sou o que sou entender que o Senhor nos tem colocado em uma posição aonde o Senhor nos fez com características para assumir aquela posição cada um de nós e portanto que possamos eh fazer a nossa parte o nosso trabalho com maestria com esmero com dedicação seja em qual área seja qual for o nosso chamado e nessa hora nós oramos aproveitando o momento pedindo pela irmã Eni Senhor que pediu oração por conta da sua pressão desregular de uma maneira como ela nunca tinha passado antes o Senhor é o médico dos médicos nós intercedemos por ela e por todos os demais que estão enfermos nesta hora nós repreendemos todo esse mal toda essa enfermidade sob o poder e a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém que Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos